E mantenha-se à direita Mantenha-se à esquerda na Avenida Educador Paulo Freire Continue mil metros E mantenha-se à direita na pista auxiliar 380 em E mantenha-se à direita na pista auxiliar Brasil 381 Mantenha-se à direita na pista auxiliar Brasil 381 Continua em 3,6 km e saída na roupa para Brasil 381 SP-10 Fernaldias 570 está indo para Belo Horizonte 5,6 km e saída na roupa para Brasil 381 SP-10 5,6 km e saída na roupa para Brasil 381 SP-10 5,6 km e saída na roupa para Brasil 381 SP-10 5,6 km e saída na roupa para Brasil 381 SP-10 5,6 km e saída na roupa para Brasil 381 SP-10 Fernaldias 5,6 km e saída na roupa para Brasil 381 SP-10 Fernaldias 5,6 km e saída na roupa para Brasil 381 SP-10 Fernaldias 5,6 km e saída na roupa para Brasil 381 SP-10 Fernaldias Comissão, por esta estrada, vir para trás Comissão, subvenção, junto para trás Comissão, subvenção, junto para trás Comissão, subvenção, junto para trás